E aí galera, beleza? Aqui é o Gringo falando, e estou trazendo um vídeo aqui rapidinho para mostrar o que está rolando na PSN americana. Lembrando que toda terça-feira a gente tem aí um update do site onde a Sony algumas vezes faz algum tipo de promoção. Sempre vai ser terça-feira porque é o dia que eles escolheram para fazer o update. E toda terça-feira do primeiro mês a gente recebe os jogos de graça, de graça não, incluído aí na PlayStation Plus, beleza? Então vamos lá. Olha aí, está tendo uma, duas, três, três promoções, né? E a gente vai ver todas elas de uma vez só. E vamos lá. A gente tem uma promoção aqui do Assassin's Creed. Essa aqui é a trilogia, só que esse Assassin's Creed é o Chronicles. É aquele que é em 2D. Vou abrir aqui um tab para mostrar para vocês. É aquele que é em 2D. É, não está mostrando imagens aqui. Ótimo isso, né? Vou copiar esse aqui, mano. Vou dar ali uma Google aqui para vocês verem rapidola. É aquele joguinho lá de 2D aqui, não é o Assassin's Creed, que o cara fica pulando os caralho aí o teto e vai lá em cima e faz os caralho e tal. Olha aí, para vocês terem uma ideia. É um Assassin's Creed, é tipo de telefone e tal. É, tem esse joguinho aqui. Esses joguinhos assim de anime sempre me chamam a atenção, cara. Só que eu não pego eles geralmente porque tem muito doido. E eu tenho muito deles já. Mas olha aí, tu é doido, mano. Que coisa linda. Nossa, olha isso aí doido. E eu não sou chegado em robô. Geralmente eu não assisto desenho anime, né? Com esses robôs, esses Gundãos aí, essas paradas aí. Eu não curto muito, para falar a verdade. Esse aqui é uma trivia, né? Esse aqui, se o teu inglês for bom, dá para você ter o inglês e ter o conhecimento também, né? O meu inglês pode ser bom. Agora, o meu conhecimento, pelo amor de Deus! Esse joguinho aqui, eu até mostrei no meu Game On, né? Um joguinho de animais e tal. Bem simples o jogo. Bem simples mesmo. Por isso que está baratinho, está a 5 dólares. Eu não vou pegar ele agora, não. Talvez eu pegue ele, mas não vai ser agora. Eu estou gastando muito dinheiro em videogame ultimamente, cara. Eu tenho que ir ali na esquina, fazer uma grana. Rodar a bolsinha e tal. E jogo assim também tem muitos, cara. E esses joguinhos assim, desse estilo aqui, RPG e tal, são jogos que não dá para pegar, jogar uma ou duas horas e largar. São jogos que o cara tem que investir aí 40, 50 horas. São jogos bem longos, geralmente, né? Então, eu não pego jogos assim, geralmente. Esse joguinho aqui, eu tenho interesse de pegar ele. Ele se vê muito legal. Eu mostrei no canal ele. Falei sobre ele, que ele estaria vindo para a PSN qualquer dia desse. E olha aí. É um joguinho bem simples, indie, né? Você é essa parada aqui. Você é tipo um guerreiro, um knight. E você fica andando nesse cavalo aqui, nessa parada. E você fica atirando e tal. Enquanto você vai explorando o mundo e tal. Você vai lagãozinho, cara. Dá para quebrar um galho aqui. Eu gostaria de ver esse aqui no Vita, né? Embora o pessoal reclame aí de jogos no Vita e tal. Esse joguinho também se vê massa. Do capeta. Peta, peta. Só que eu não vou pagar 15 dólares por esse jogo. Eu pagaria menos de 10 por ele. E mesmo se tivesse menos de 10, eu não iria comprar ele agora. Se vê legal, cara. Eu vi uma imagem aqui de um desbuneco. Cabeça de boneca. Olha, esse aqui, ó. Terrez, é? Meu irmão, esse aqui é para o cara cagar e andar dele. Esse joguinho aqui. Cara, para mim, nenhum jogo do Lego vale tudo isso aqui. Eu jamais pagaria essa quantidade por um jogo de Lego. Jamais. Cara, jogo de Lego, eu não pago mais de 15 dólares por eles. Primeiro, eu não sou fã dos Lego. Realmente, eu não sou. É um jogo que é massa, cara. Dá para pegar e jogar e tal. Mas não é um jogo assim que eu... Ai, meu Deus do céu. Eu quero ver o próximo jogo do Lego. Nossa, eu estou ansioso. Não é esse tipo de coisa. Pelo menos não para mim. Aí, o cara vê um preço desse, cara. Jogo de Triple A, pô. Para um jogo de Lego. Esse jogo aqui, eu paguei 20 dólares por ele. Agora ele está custando 5. Só que eu comprei ele quando ele saiu. Nunca joguei ele até agora. Acredita nisso? Cara, é foda. Eu compro o jogo. Eu tenho mania de comprar jogo. Agora que eu estou morando nos Estados Unidos, né? Eu tenho mania de comprar jogo e não jogar eles, entendeu? Porque eu jogo outras coisas. Aí, um belo exemplo é o Destiny, né? Para o PS4. É um jogo assim que eu vi. Eu falei, caralho, que jogo foda. Comprei ele. Paguei 60 dólares por ele. Foi um grande erro, né? Porque agora o jogo está custando 15 ou 20. E eu até hoje não joguei, cara. Cara, não dá. Não tenho tempo. Às vezes eu tenho tempo, mas aí eu fico jogando outras coisas, entendeu? Mas está aí. Agora, esse jogo, meu amigo comprou ele. E ele é muito louco, cara. Os gráficos são bons. Esse aqui foi o último jogo que o Kojima trabalhou nele, né? Agora o Kojima está junto com a Sony. Está trabalhando num projeto aí e tal. A gente não sabe exatamente o que é. Mas ele parou de trabalhar com a Konami porque a Konami fodeu com o cara, né? O cara é fodacho. E a Konami, meu irmão, dá vontade de mandar isso tomar no cu às vezes. É a maior história, a maior complicação. É esse jogo aqui... É um joguinho indie aí. Não sei lá. Nunca ouvi falar dele. Bora dar uma olhada aqui nas fotos. Rapidola. É, mano. Pra mim esse joguinho indie não vale mais de 10 dólares. Eu não pago mais do que isso. Pra um jogo indie. Pelo menos não desse tipo, sabe? Pixel e tal. Por exemplo, o Rock League. Acho que chama. Não, Rock League não. Rocket League. Sei lá como é que chama. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Rapidinho. Não, é Rogue. Rogue Legacy. Isso. Esse jogo aqui eu paguei acho que 20 dólares pro PS Vita. E é um jogo que vale a pena, cara. Apesar de ser um jogo indie. Ele é muito louco. Muito massa mesmo. Dá uma olhada nele aí, louco. Muito massa mesmo, cara. Muito massa. Eu tenho ele aí. Eu trouxe um vídeo pro canal. O jogo é muito interessante. Muito massa mesmo. Caralho. 186 mil. Esse bicho deve ter hackeado isso aqui. Só pode. É esse jogo que vale a pena. Isso aqui é só um avatar, né? É uma parada que você compra pra trocar. É isso aqui. Não sei que jogo é esse não. Não vi ele. Cadê? Mostrei. Ah, esses joguinhos assim de... Lembra muito aqueles joguinhos de nave. Eu não curto o jogo de... Cara, eu não sou muito... Tipo assim, eu tenho... Eu tenho... Eu não tenho frescura com o jogo, tá ligado? Eu jogo de tudo. Só que tem um tipo de jogo que eu realmente não gosto. É esses joguinhos de nave. O cara fica atirando numa navezinha e tal. Não curto, cara. Não curto. Sei lá. Não me chama atenção. E isso porque, como eu falei, eu sou bem aberto, né? No que diz respeito a jogos. Eu jogo de tudo, mano. De tudo mesmo. Joguinho aí de Barbie. Joguinho aí de Pokémon. Joguinho de qualquer coisa eu jogo, mano. Falei Pokémon. Pokémon jogasse, pô. Mas é. Esse jogo se vê interessante. Se vê bem interessante mesmo. E bem bonito as cores, né? Olha isso. Só que eu não sei. Esse preço aqui, mano, tá cheirando. Não tá cheirando legal. Outro joguinho índia aqui. Eu também não curto o Tron. Não assisti o filme. Nunca assisti o filme. Mas eu não vou assistir porque eu não tenho interesse nenhum. O jogo até que se vê legal. Tenho que admitir. Esse joguinho aqui. Se vê legalzinho e tal. Me lembra um pouco aquele jogo do... 2048. Não sei o que. 2048. 2048. Cara, qual o jogo? É um jogo de corrida. Eu tenho ele. Ele tá no PS Vita. É um jogo feito pela Sony. É um jogo assim, meio que futurístico e tal. Não sei o que. 2048. Alguma coisa assim. Só lembro disso, cara. Eu tô com a mente aqui. Só esse joguinho aqui também. Esse tipo de jogo assim, cara. Eu não pago mais do que 5 dólares por uma coisa dessa. Porque isso aqui é um time de desenvolvidores bem pequenos. Os caras fazem aqui relativamente barato, né? Esse joguinho se vê interessante também. Mas é. Eu realmente não curto joguinho de nave. Esse joguinho se vê legal. Se vê legal mesmo. Se vê bonitinho e tal. Esse joguinho aqui eu não tenho interesse nele. Sei lá. Quem não gosta, eu nunca joguei, mas eu não tenho interesse. De novo aqui. Joguinho dessa... Do Lego. Cara, esse pessoal do Lego é o que mais tem jogo, bicho. Todo ano eles lançam aí pelo menos 3 jogos. E, cara. Apesar de ser um jogo assim. Simples. Eu tenho um ou dois jogos do Lego. Eu ainda não terminei. Uma coisa assim que eu gostaria de ver. Que eu vi no PC. É Lego World, né? Que é o mundo dos Legos. Isso daí sim. Pra quem curte Minecraft, né? É tipo Minecraft. Só que... Cara, é tipo Minecraft, só que Lego, né? Com os gráficos de Lego e tal. Uns gráficos bem melhor. Temos aqui esse bundle, né? Esse pacote do Metal Gear. Outro daqui. Esse daqui, se não me engano, é do PS2. Eu acho. Não lembro. Não, esse aqui é do PS3 mesmo. O quê? VR Missões? Eles já estão fazendo isso, cara? É... Metal Gear Solid 2. Esse daqui... Esse daqui sim, é do PS2 que eu lembro. Vamos ver o que mais tem aqui. Mais Metal Gear, né? Solid 3. Metal Gear Solid 4. Metal Gear Collection. Se tu não tiver nenhum desses... Um... Do... Dois, três e quatro. Pega a coleção que tá bem mais barato. Vale a pena. É... E Metal Gear é um puta de um jogo, né? Apesar de eu não ter jogado ele... A última vez que eu joguei Metal Gear, assim... Pra valer mesmo. Foi no PS2. E... No PSP. Nunca joguei no PS Vita. Nem no PS3. O meu amigo jogou no PS4. Que é aquele lá que eu falei. Do mundo aberto e tal. Muito louco. Esse daí se vê legal. Primeira vez que eles fazem aí um mundo aberto, né? Com... As características aí do jogo mesmo. Do Metal Gear e tal. É... Esse daqui... Cara, eu não acredito que esse jogo baixou tão rápido assim, cara. Eu peguei... Se bem que eu peguei meu PS2... Meu PS4 há dois anos já. Quase dois anos. Então... É... Faz sentido, sim, na verdade. Esse aqui, Metal Gear de PS1 clássico, né? Eu deveria pegar esse aí. E trazer pro canal. Outro Metal Gear aqui. The Cursed. Esse jogo tá super barato, cara. Dois e pouco. Mas também olha esses gráficos, cara. Nossa Senhora. Parece que o cara... O cara pegou... E passou... Passou a bunda dele em cima disso aí. Olha esses gráficos aqui. Gráfico lixo. Esse aqui deve ter sido um dos primeiros jogos a sair pro PS3. Só pode. Lançado 24 de abril de 2012. Caralho. Meu irmão. Vocês estão querendo me vender esse aqui, é? Bora colocar umas fotos bacanas aqui, né, mano? Porque eu não vou comprar, não. Mais joguinho de luta aqui. Eu não curto esse de luta, esse wrestling. Sei lá como se chama isso em português. Agora esse joguinho aqui se vê legal, cara. Só que 30... 32 dólares, mano. E os caras só colocam três fotos. E tipo assim... Duas das fotos não mostram porra nenhuma. Tipo, não mostram eles brigando nem nada. E esse aqui mostra depois da luta. Mano, o pessoal que fez esse jogo aqui, eles tem que colocar umas imagens foda. Porque é pro cara vir aqui e se apaixonar, né? Eles colocam uma foto aqui e tal. Meio assim, nada a ver. Ah, mano. Tá complicado, né? Outra porra... Olha esse jogo aqui. Tá mais barato pro PS Vita. Será que é o mesmo? Eu digo assim, questão... Não só graficamente, eu digo mais assim pelo mundo, né? Porque geralmente eles diminuem a quantidade de correr que dá pra fazer no jogo, né? Eu sei que em um deles eles diminuem a quantidade de missões que dá pra fazer no Vita. Diferente do PS3. Isso que é o mesmo jogo. É pra ser o mesmo jogo, mas não é. E aqui tá esse daqui, só que pro Vita. Eu tenho vontade de pegar esse aqui, só que eu não vou pegar ele assim. Vou pegar em... Apesar de tá super barato, 15 dólares é um preço muito bom pra esses dois jogos, pro Vita. Só que eu vou pegar ele em versão... Digitar não, é... Física, né? Porque esse jogo é bem grande. Eu não quero encher o meu... Meu PS Vita já tá cheio, pô. Tá mais do que cheio. Eu não tenho mais espaço pra nada, pô. Tem jogo aí que eu tenho que ficar baixando. Baixa... Eu joguei esse aqui. Eu lembro, esse aqui é de PS2. Muito louco mesmo. Dá pra fazer uma porra de coisa nele. É, outro joguinho aqui de Vita. Esse aqui eu já vi e não gostei. Esse gráfico bem ruim. É... Eu sei que negócio de gráfico é uma coisa assim que... O cara não pode levar muito a sério, né? Tipo assim, tem jogo assim que... Tipo... Sei lá, pô. Gráfico não é tudo, né? Mas de vez em quando é legal. Tem um gráficozinho massa e tal, né? É... Esse jogo é um dos poucos jogos que eu vi recentemente pro Vita que eu quero pegar. Sei lá, achei ele bacaninho. É... Só que eu vou esperar um pouco. Tô com muito jogo. E eu acabei de pegar um tal do Unepic. É... Eu peguei ele pro Vita recentemente. Eu vou trazer pro canal. Vou mostrar pra vocês. É um jogo feito pra PC. Dá pra ver. Porque na hora que eles tão falando lá da história e tal. É... Pô, mas deixa eu colocar umas imagens massas aqui. Aqui não tão mostrando nada. Caceta. Tá aqui as imagens. Esse aqui faz parte dele? Ó, esse aqui é um chefão no jogo, cara. E olha a quantidade de coisa que dá pra ter. Claro, né? Que esse aqui é a versão do PC, quer dizer, né? Tem essa porra de coisa. No PS Vita é um pouco diferente. Ele não mostra isso aqui, ó. É... Até onde eu sei. Talvez eu não tenha pego a manho. Mas dá pra... Dá pra... É... Dá pra fazer uns comandos rápidos, né? Tipo, tu aperta... Eu coloquei, por exemplo. Eu coloquei... Quando eu aperto R e depois eu aperto... Sem soltar, aperto R e aperto X. Eu vou trocar de arma pra outra arma. Se eu apertar R triângulo, é outra arma. R quadrado, é outra arma. E se eu apertar L, X... Aí vai ser um tipo de porção. L, triângulo, outro tipo de porção. Esse tipo de coisa, assim. Que porque não dá pra... Não dá pra usar pausa no jogo. A menos... A menos, né? Que você aperte o botão Home. Home. Do PS Vita, né? Que é aquele botão brilhando azul e tal. Que... Não dá pra fazer isso no PC, né? Mas dá pra fazer no Vita porque a gente tem isso aí. Esse cara tá no nível 15, caralho. Eu tô no nível... Quase... Quase no nível 4. Caralho, nível 15. Ele já encheu a vida dele. E eu vou trazer esse gameplay... Eu vou trazer uma gameplay dele. Eu vou explicar pra você a história. Eu vou explicar porque ele é tão foda. É... Sim. Esse joguinho aqui, né? Mais Metal Gear. E um joguinho clássico de Persona. Muito louco. Eu joguei do Vita. Me apaixonei. Mas eu acho que eu não vou pegar esses dois, não. Eu vou esperar, cara. Porra, 15 dólares pra um jogo de PSP, cara. Console que morreu já... Tá com 30 anos aí, já, no mercado. Claro, né? Não tá com tudo isso. Mas por aí, né? Galera, eu vou deixando o vídeo por aqui, ó. Valeu aí por assistir. E falou. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma